Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, rapaziada, hoje vamos começar uma Master Liga aqui no Brasil, molecada, Master Liga no PES com o São Paulo, o meu São Paulo que tá mal das pernas, o meu São Paulo que eu cansei de ver piadinha hoje, só me mandaram piada comparando o São Paulo com o Vasco, é, cara, é com o Vasco, né, velho, é com o Vasco, Vascão também tá embaçado, cês tá ligado, né, não vai me crucificar aí que o Vascão também tá embaçado, então é o seguinte, depois da eliminação pro Bahia, mano, eu me segurei pra não fazer um vídeo aqui, mano, eu me segurei pra não fazer um vídeo aqui, depois dessa eliminação pro Bahia, eu vou ter que fazer um modo carreira aqui, eu vou ter que ganhar essa Copa do Brasil, vou ter que ganhar essa Libertadores pro São Paulo, porque tá dando, tá dando, cara, faz mais 10 anos que eu não tenho título, faz mais 10 anos que eu não comemoro nada pro São Paulo, então vamos comemorar aqui, você vai vir comigo? Você vai vir comigo? Então já deixa aí aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se estiver chegando agora, beleza? Seu like é muito importante, não se esqueça, tá bom? Então vem comigo aqui, ó, eu vou deixar aqui operações clássico, nível da partida no crack, pra cês tá ligado que eu não sou estrela, muito menos crack, então vou deixar aqui no crack, duração de 5 minutos, cara, geralmente a gente deixa em euros, mas como a parada é aqui no Brasil, é, cê acha que vira deixar, não, vou deixar em euros, né, euros mesmo, pra não confundir, então beleza, vou deixar aqui, vou parar todos os dias, vou parar todos os dias, durante a janela, todos os dias eu quero que dê uma paradinha ali, porque se der errado alguma coisa com algum jogador ali, eu tenho como correr atrás, beleza? Então bora pro PES 2019, selecionar Liga Master, escalação do time, vem, 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 vamos Brasil, Brasil, cara, tava empolgado, tava finzão, mano, a finzão de fazer aqui no Campeonato Brasileiro. E chegamos aqui então, na seleção de times, onde vou selecionar aqui o São Paulo, São Paulo que não ganha nada faz tempo, agora vai ganhar, mano, agora vai ganhar, eu acredito que vai ganhar, né, assim, espero. Então tá aí, rapaziada, o técnico Marshall sendo anunciado aqui no São Paulo Futebol Clube, mano, mas o que eu vi de piada depois aí, da eliminação pro Bahia, São Paulo, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, vamos jogar bola, vamos jogar, vocês não vão jogar bola aí, eu vou jogar bola aqui, mano, eu vou jogar bola aqui, tá ligado? Vou jogar aqui. Então bora aí, rapaziada, janeiro de 2018, eu assumi a vaga de técnico do São Paulo. Então aqui tem toda aquela parada que a gente já conhece, eu já vou rápido aqui pra gente pular, vamos conhecer o elenco. Então olha aí, rapaziada, o elenco do São Paulo atualmente é esse daqui, temos o Pablo ali na frente, que não joga há vários jogos, porque tá dodói quase desde quando chegou aí no time, não jogou direito. O Antony, que tá com saudade do Sub-20 também, tá querendo ir embora. O Hernanes, que, cara, por mais que seja um bom jogador, não sei, contra o jogo do Bahia, ele pegava a bola, dava uns delay nele, tá ligado? A bola chegava, ele pegava a bola e ficava assim, tipo, ah, eu vou ali, ó. Pô, demorava uns três segundos, sei lá quantos, pelo amor de Deus, cara, fiquei muito puto, muito puto, muito puto com essa eliminação pro Bahia. Então por isso, eu quero ver se eu levo esse time aqui pro auge. Vamos levantar esse São Paulo caídaço aqui, beleza? Se liga aí, Thiago Volpe, Reinaldo, temos o Anderson, o Bruno, deixa eu ver aqui quem mais, ó, o Anderson Martins, o Bruno, o Woodson, o Lisieiro, Luan, Hernanes, Antony, Pablo e o Everton Felipe. Aqui, rapaz, deixa eu já tirar o Lucas Paz, eu já vou deixar ele lá embaixo, vou colocar o Alexandre Pato, Carneiro, não, cara, Carneiro, pelo amor, também não curta ele não, mano, não gosto. Vitor Bueno, Igor Gomes, esse moleque aqui eu gosto do futebol dele, mano, curto mesmo, moleque tem futuro, joga bastante bola, eu vou colocar ele, por enquanto, aqui no lugar do Igor Vinícius. Arboleda vai entrar aqui, ó, no lugar do Bruno Alves. E é bom, bom, por enquanto é isso aqui, cara, por enquanto é isso aqui. O Alexandre Pato, rapaziada, não vou colocar ele por enquanto, talvez ele entre no segundo tempo. E, beleza, é, vou deixar por enquanto o time assim, eu quero saber de vocês, quem que vocês acham? Vocês sabem que na vida real, o São Paulo, ele não tá criando muita coisa, quando cria não consegue a finalização, tá tentando insistentemente, cara, uma jogada centralizada, ao invés de jogar pelas pontas. Mas, cara, São Paulo não tá jogando muito bem mesmo, não tá jogando bem mesmo. Então, eu quero saber de vocês, quem que vocês acham que seria a solução dos nossos problemas são paulinos? Deixa aí nos comentários, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui também, antes de mais nada, qual que é a verba do time, né, rapaziada? A verba do time, não adianta nada eu falar pra vocês aqui, ó, quem que eu contrato se vocês não sabem quanto que eu tenho pra gastar, né, mano? Lembrando que a gente deixou em euros e são 24 milhões de euros pra gente trazer um jogador, tá bom? Deixa aí nos comentários, então, quem que é que você acha que vai dar um jeito nesse São Paulo aqui, beleza? Então, se liga aí, rapaziada, vai começar o torneio de pré-temporada e olha só que maravilha, a gente vai pegar logo de cara o Palmeiras, ninguém menos que o Palmeiras no nosso primeiro jogo. Depois pegamos o Santa Fé e a Universidade do Chile, beleza? Então, esses aí são os nossos três adversários aqui no torneio de pré-temporada aqui com o São Paulo, tá bom? Olha aí, rapaziada, se liga aí que legal, o Marshall tá lá dando aquele apoio moral pros jogadores no vestiário antes da partida, antes do clássico, isso aqui é muito legal, tá vendo, Dona Iê? Aprende, Dona Iê, coisinha simples, cara, que dá um tchan a mais aqui na parada. Vamos dar uma olhada nos uniformes, os caras vão de uniforme número 1 e o São Paulo também, o São Paulo também vai de número 1, beleza? A galera que vai entrar em campo, se liga aí, Volpi, Arboleda, Anderson, tá beleza, tá do jeito que eu deixei, o Antony, o Pato tá indo também, o Gomes também está no banco, é essa, por enquanto é esse time que vai escalado aí pra jogar contra o Palmeiras, beleza, rapaziada? Então, bora lá pra nossa primeira partida, vamos conhecer o time, vamos ver o que é o fraco desse time e o que a gente vai precisar melhorar, tá bom? Pra você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse pra assistir com a eletricidade a mil, tô aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. É isso aí, rapaziada, que da hora essa narração do Kleber Machado aqui, muito bem feita aqui pela equipe da BM PES. BM PES tem um patch aqui que é muito, muito top aqui do PES 2019, olha essa tomada aérea aí, muito legal também. Mas é isso, eu vou cortar aqui, rapaziada, vamos lá pro jogo então, e essa câmera só que eu vou ter que arrumar, mano. É, essa câmera eu vou arrumar aqui, molecada, porque eu não sei jogar nessa parada não, já sou ruim de pés, né mano? Pera aí, aqui no meio, opa, e aqui eu gosto, normal, beleza? Bora lá. E vem Palmeiras, rapaziada, a jogada, ui meu Deus, ah não, já no começo? Ih, rapaz, tô até vendo quem é São Paulo aqui, até no jogo, até no... O Borja, velho, o Borja fez o gol, mano, não, tá errado, tá errado. Tá errado isso aqui, mano, o Borja, o Borja não faz gol, caramba. Olha aí, velho, nossa, velho, do céu, já no comecinho, mano, no comecinho, já tomei um gol do Palmeiras aqui, 1x0 Palmeiras. Vamos, tricolor, vamos, saí tocando errado. Molecada, tô tomando um sapeco, velho. Nossa senhora, desaprendi mesmo a jogar pés, hein? Eu tô tomando um sapeco, 2x0 Palmeiras no começo e eu nem cheguei lá perto ainda. Olha o Palmeiras chegando de novo, rapaziada, pelo amor de Deus, de novo, de novo, isso. Boa, 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 vamos pegar, vamos pegar, tira, 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 tira daí, rapaz, nem brinca com essa bola aí não, pô, tá doido? Ah, agora que eu ia fazer o gol, o juiz termina o primeiro tempo. Ai, juiz, hein? Ai, juiz, rapaziada, tomei dois gols relâmpagos aqui do Palmeiras, que assustou, hein? Assustou, deixa eu dar uma olhada como é que estão os jogadores, eu esqueci da setinha, mano. Ah, Marshall, é isso, cara, é isso, mano. Deixa eu tirar o Lisieiro, colocar o Tietê. O Juscelet, rapaziada, vou colocar ele ali, tá brilhando, mano, vou colocar o Juscelet pra jogar. No lugar do Luan, vou colocar... Rapaz, eu vou tirar o Hernanes, cara. Vou tirar o Hernanes. Será que o Juscelet, cara, ele não joga ali, né? Ai, caramba, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, o Juscelet. Bah, vou deixar o Juscelet ali improvisado, mesmo porque a setinha dele tá brilhando, mano. Acho que vai dar bom, eu acho que vai dar bom. E cadê o Alexandre Pato também está melhor do que o Pablo. Vamos colocar ele lá no lugar do Pablo, beleza? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, diminuir. Tá feio. 2x0 Palmeiras, comecinho, minha primeira partida aqui, jogando com o São Paulo. Olha o São Paulo saindo rápido aqui com o Tietê, rapaziada. Jogada lá com o Juscelet. Se liga, tem a bola no meio. Era pro Everton Felipe, não conseguiu. O Pato recuperou. A jogada ainda é do São Paulo. Vem o Luan, se liga o Luan, tentou o corte, tira de la zaga. Caramba, mano, caramba. Tô pegando a manha de novo, tô relembrando aqui as paradas, tô relembrando. Vamos cobrar mais ali embaixo. Isso, vem, boa. Tietê, bate. Ai, corte por baixo, mano. Tira de la zaga, deu um bicudão. Do jeito que deu, tiraram. Olha o toque nas costas do Hudson, rapaziada. Vem Palmeiras. Boa, Hudson. Hudson, boa, Hudson. Olha agora, contra-ataque do São Paulo, rapaziada. Pode ser bom. A bola invertida. Everton Felipe dominou. Invadiu. Fez o corte. Tocou o Pato. Ai. Ah, não acredito que eu errei esse gol, cara. Não acredito que eu errei essa bola, mano. Olha só, velho do céu. A jogada era boa. O corte não saiu do jeito que eu queria e o Pato chutou pra fora. E a final de jogo, rapaziada. Dois gols relâmpagos aqui do São Paulo. Quer dizer, dois gols relâmpagos aqui contra o São Paulo. Borja e Felipe Melo fizeram 2x0 pro Palmeiras. Eu não consegui me recuperar e realmente a situação do São Paulo tá complicada. Tá complicada, molecada. Jogador da partida foi o Borja, cara. Por incrível que pareça, o Borja. 7,5 pra ele. Mas beleza, ainda dá. O Santa Fé e a Universidade empataram em 1x1. E o Palmeiras se isola lá então, né? Com 3 pontinhos. E o São Paulo vai ter que se virar nos 30 pra vencer a próxima partida. Então é isso, mano. Vocês viram aí a situação de São Paulo. Deixa aí nos comentários quem que eu devo trazer aqui pra reforçar aí o tricolor paulista, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí aquele like pra ajudar. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Se quiser me adicionar nas redes sociais, os links estão na descrição. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço do Marshall. Tchau! Tchau, 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 tchau.